A psicologia está presente no sistema educacional desde o fim dos anos de 1800. Na ocasião, aquelas mulheres que estudavam para serem professoras tinham contato com conteúdos de psicologia, não aulas de psicologia propriamente. Com o decorrer do século seguinte, a psicologia foi aparecendo dentro do sistema educacional de outras formas. Fosse através da figura do professor de ensino de psicologia, de uma disciplina de psicologia propriamente dita, como também através da presença de um orientador educacional ou do psicólogo escolar. Todas as figuras profissionais ocupam lugares diferentes, quando a gente diz, da psicologia presente dentro da escola. Os lugares que os profissionais, dos diversos profissionais dentro do sistema educacional que lidam com psicologia, passam pela presença do orientador educacional que acompanha as crianças na sua rotina cotidiana de estudos. Então, desde mudança na frequência à escola, quanto ao desempenho propriamente nos seus estudos, conflitos com outros colegas. Perto dessa figura também existe um mediador, que não precisa ser necessariamente psicólogo, mas lança muito mão dos conhecimentos de psicologia para poder lidar com situações de conflito dentro da escola, sejam eles entre alunos ou entre alunos e corpo docente ou funcionários. O psicólogo escolar tem condições de reconhecer alguns transtornos junto aos seus estudantes. Ele não necessariamente vai fazer o tratamento desse estudante, ele não vai fazer uma clínica com esse estudante, mas ele vai ser a ponte entre o estudante, a instituição e a rede de atenção em saúde que lida com questões de sofrimentos mentais. A terceira figura é a do professor de psicologia. E o professor de psicologia, ele pode ensinar diversas disciplinas diferentes que normalmente vão tratar de psicologia. Por exemplo, a disciplina de ética é uma disciplina que um professor de psicologia poderia dar. Dentro do Centro Paula Sousa, o professor de psicologia pode dar um curso, por exemplo, chamado Psicologia e Processos de Motivação e Liderança. Esse professor de psicologia, ele ensina conteúdos de psicologia propriamente, aqueles em torno de psicanálise, para poder falar de Freud, para poder falar sobre motivação a partir da da leitura freudiana, fala sobre psicologia comportamental, condicionamento do comportamento, ele recupera um pouco de Maslow para falar de pirâmide de necessidades. Esse professor, ele vai também dar aula, por exemplo, sobre gestão de pessoas, dentro do curso técnico em administração. E no curso de gestão de pessoas, ele vai lidar com o histórico do RH, que recupera um pouco da psicologia organizacional. E a psicologia organizacional é um campo muito vasto, que daria ocasião da gente conversar para fora do sistema educacional, mas no sistema educacional, prepare esses estudantes para uma vida profissional dentro do RH das empresas. Como foi mencionado anteriormente, a disciplina de psicologia, ela fazia parte da formação das professoras que iam para a educação básica. Atualmente, ainda continua essa realidade, dentro dos cursos, por exemplo, de licenciatura, em que os estudantes têm a possibilidade durante a sua formação na faculdade, de aprender sobre Vygotsky, que é um psicólogo importante dentro da... tem um conhecimento psicológico importante dentro do ensino de crianças. Esses alunos, eles entram em contato com conhecimentos técnicos da psicologia, o que, por vezes, pode instrumentalizá-los. A psicologia, enquanto ciência, produz esse conhecimento, e esse conhecimento ficando organizado contribui para esses professores atuarem. O que a gente não pode superestimar é a capacidade desses pequenos ciclos de aprendizado durante a graduação terem a potência de formarem uma visão de mundo. Esses alunos, por vezes, encontram dificuldade porque eles têm uma outra trajetória. A gente poderia falar, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma amiga formada em matemática e ela disse que quando fez a disciplina de psicologia durante a licenciatura dela, ela ficou um pouco confusa porque, segundo ela, era muito viajante. E esse viajante se caracteriza porque ela tinha um jeito de ver as coisas. E a psicologia tem outro porque são disciplinas de natureza diferente. Um outro exemplo um pouco mais simples é de entender como que um engenheiro observa uma Kombi, um carro, e como um historiador enxerga a mesma Kombi. Os elementos que eles destacam no seu olhar são elementos diferenciados. Ora técnico, voltado para o funcionamento do carro como engenheiro, ora para um caráter histórico e o quanto marcou o desenvolvimento dos carros quando olhado pelo historiador, recuperando movimentos. Existem muitas diferenças no modo de ver e isso todos nós conseguimos observar. No caso dos professores que não são psicólogos e entram em contato com a psicologia, tem essa limitação. A de conseguir fazer um uso instrumental de alguns conhecimentos técnicos, mas, por vezes, não conseguindo ter contato suficiente para formar uma nova forma de ver o mundo. O ensino de psicologia está presente na educação básica já há algumas décadas. Eu desconheço algum estudo que tenha acompanhado um estudante ao longo da sua trajetória dentro da escola para conseguir perceber o quanto que esse conhecimento disponibilizado através de uma disciplina de psicologia contribui para a sua melhora enquanto estudante. Mas eu posso contar um pouco sobre como foi comigo. Dos meus estudantes, eu pude observar a semelhança daquele profissional que aprende um novo jeito de ver as coisas é observar as crianças e os adolescentes tendo essa experiência. Certa vez, dando aula no ensino médio, para o segundo ano do ensino médio, uma aluna me interrompeu para fazer uma pergunta. A aula era sobre ética e nós discutíamos homofobia. E, no meio da aula, ela fez uma pergunta que ela poderia ter feito no começo, mas, por várias dinâmicas, não tinha feito. E a pergunta era a seguinte. Professor, um homem que quer beijar um homem quer ser mulher, não é? E aí eu fiquei um pouco chocado porque a discussão dentro do curso de psicologia valoriza muito reconhecer a subjetividade de cada um, a característica de cada um, a experiência de cada um no mundo. E, ao ouvir essa pergunta, eu precisei lembrar que era uma estudante de 15 anos que tem uma formação tradicional, que só consegue imaginar homem que nasce homem e que gosta de mulher, e mulher que nasce mulher e que gosta de homens. E, quando há esse cruzamento, não tem como pensar diferente. Essa discussão a gente tomou e caminhamos para outros lugares e foi muito interessante observá-la, pasma até mesmo, com a diversidade possível. Um homem que quer beijar outro homem não necessariamente quer ser mulher. Há homens que dizem, sou homem, gosto de ser homem e gosto de homens e quero me envolver afetivamente com homens. Então, essa aluna experimenta aumento da sua capacidade de ver as coisas. Ela passa a reconhecer outros jeitos de ser. E a psicologia, ela tem uma grande importância nisso, porque esse estudante, ele sendo um adolescente, pensando em ensino médio, um aluno entre 15 e 18 anos, ele está numa fase que é uma fase de uma criação moderna, que é a adolescência. Adolescência não existia até alguns séculos atrás. O que até alguns séculos atrás nós tínhamos, durante os milhares de anos de existência da humanidade, era ritual de passagem. Então, numa tribo, você é menino, você cresce, chega na idade, atinge a puberdade, você vai para o ritual de passagem. E índios, por exemplo, colocam essa criança para ficar durante 40 dias, dentro de uma oca, tomando um banho de flores. E algumas outras iniciativas, quando termina o ciclo de 40 dias, essa criança sai de lá adulto, pronto a assumir todas as responsabilidades de adulto. Se homem vira caçador, se mulher vai cuidar das demais crianças, vai cuidar da organização e da agricultura, em algumas tribos, pelo menos. Na sociedade moderna, nós assumimos que pode haver um período de transição mais longo. Esse período de transição que a gente chama de adolescência é marcado principalmente por duas coisas. Constituição de identidade e constituição profissional. Então, esse estudante do ensino médio, se ele não tem abrangência e, no mundo globalizado, reconhecer a diversidade é muito importante, faz com que ele não tenha a possibilidade de experimentar outras experiências. Ele não consegue observar outras profissões, outros jeitos de ser. E, na disciplina de psicologia, ele tem essa possibilidade. Porque há um foco diferenciado em relação a outras disciplinas, que é na experiência do sujeito. Um professor de história, ele impacta seus alunos e a sua formação de identidade, a sua expectativa de futuro. O professor de geografia tem condições de mostrar a abrangência do globo, as possibilidades de outros países e culturas. O professor de filosofia vai conseguir recuperar conhecimento antigo para pensar quem sou, de onde vim, para onde vou. Na psicologia, o nosso foco é pensar como é você hoje e como você quer ir adiante. E como foco, abre possibilidades. Então, eu citei a experiência de uma aluna em relação à sua concepção de sexualidade, mas isso vai para vários outros lugares. Por exemplo, ao discutir bullying, ao discutir violência sexual, ao discutir preconceito racial, todos esses assuntos dão possibilidade do aluno expandir o seu conhecimento e a sua visão de mundo. Quando assuntos polêmicos vêm à tona, nós precisamos manejar a situação. Como professores, nós temos essa responsabilidade, seja como professor tradicional, seja enquanto mediador do conhecimento, principalmente porque somos responsáveis pelos alunos que estão ali. Alunos adolescentes, principalmente, mas mesmo entre os adultos, quando a gente fala de outras modalidades de ensino, como educação de jovens e adultos, ou o próprio ensino técnico, para quem já é formado no ensino médio. O manejo dessa situação, ela precisa, ao mesmo tempo, valorizar o debate, mas também entender os limites dessa liberdade de expressão que, por vezes, pode ser manifesta de forma violenta. Pegando o emprestado da psicologia, pouquíssimos temas nós somos contundentes. O valor pela vida está muito bem descrito em diversos documentos em nossa sociedade. Um dos principais deles é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Nele, o direito à vida é um valor que atravessa todos os outros direitos. Então, para esse, a gente mantém uma postura inflexível. O segundo é a violação da lei. Então, vamos assaltar o banco? É uma violação da lei, é um crime. Para isso, a gente apresenta uma reação também muito inflexível. O que não deve ser confundido com a possibilidade de observar nesses alunos um potencial crítico. Existe dentro da ciência um termo que é dialética. O que é dialética? É você ter condições de afirmar e negar uma mesma situação ao mesmo tempo. A gente pode tomar como dialética a experiência de alguém vendo um quadro, uma obra de arte. E esse alguém diz que esse quadro é maravilhoso, é uma obra-prima, que vale milhões de reais. Ou de dólares, se ele realmente valorizar aquela obra. Por outro lado, pode haver um outro sujeito que chegue para ver o mesmo quadro e diga que não valeu nem os 15 reais para entrar na Pinacoteca. A gente pode perceber que um afirma o valor dessa obra, o outro diz que essa obra não vale nem a minha visita aqui. Nenhum dos dois, necessariamente, está falando a verdade. Porque no que diz respeito à arte, a construção da valorização de uma obra tem diversos fatores. fatores ora históricos, ora técnicos, ora estéticos, até mesmo éticos e morais, que varia ao longo do tempo. Então, algumas obras que foram valorizadas apenas após a morte do seu artista, do seu autor, porque a sociedade mudou. Entre os alunos, a gente pode perceber isso acontecendo principalmente enquanto provocação. Houve certa vez, numa aula também de ética, discutindo bullying. Um aluno se levantou, indo em direção à lixeira da sala, e ele devia ter 1,70m e pesar 85, 90 quilos. Era um adolescente bem grande. E no caminho dele tinha um outro estudante de mais ou menos 1,65m que devia pesar 40 quilos. Ele era pequeno, era magro. E esse maior deu um tapa nas costas do menor. Um tapa que chama atenção, porque é um tapa, interrompeu minha aula e chamou a atenção de todo mundo por conta do barulho que fez. E eu olhei aquele aluno em plena discussão sobre bullying, e todo mundo esperando o que eu ia fazer, o aluno olhou para mim e ficou assustado e falou Professor, isso é bullying, né? E é um desafio muito grande para a gente pensar como lidar com essa situação. Porque ele, querendo exemplificar bullying com um rapaz que, em princípio, era amigo dele, pode ter agido efetivamente com violência. É uma situação complexa da gente analisar. Mas, querendo ou não, nos convida a pensar com esse aluno que, mesmo a título de brincadeira, mesmo com o outro deixando, será que a violência não está presente? Em que, de repente, o outro está se submetendo, porque ele aprendeu que devia se submetter, porque ele é pequeno e magro e o outro é grande e forte. Isso, em última consequência, nos leva para a experiência de mulheres numa sociedade machista. que, quando se tornam mulheres, não se sentem com o direito de dirigir, não se sentem com o direito de trabalhar, e, quando trabalha, podem ser apenas profissionais da área de mulheres. Então, mulher não pode ser engenheira, mulher não pode ser programadora. A gente vai vendo isso ficando internamente tão impregnado que a gente naturaliza. A ideia de uma discussão polêmica é dar a ocasião de a gente colocar em xeque isso, de conseguir trazer experiências de outras culturas que mostram, não, olha, mulheres podem dirigir ônibus. E alguns alunos se surpreendem com isso, porque a realidade deles, em princípio, aqui na cidade de São Paulo, onde eu dei essa aula, é com motoristas homens. Não é comum a existência de motoristas mulheres. Então, a gente precisa conseguir usar esses momentos de tensão para não simplesmente vetar, porque é o nosso papel, enquanto professor, numa disciplina de psicologia, mesmo que ela tenha outro nome, não é de ensinar para o aluno a verdade inerrável, aquilo que ele deve defender e aprender, e fazer a conta e dar aquele número. Ele vai ter a oportunidade, sim, de falar, olha, eu tenho uma bagagem de vida, eu quero colocar isso à prova, eu quero poder defender, mas ele vai perceber que existe uma responsabilidade por trás dele conseguir defender essas ideias. E ele precisa aprender a lidar com essa responsabilidade, precisa aprender a sustentar a sua posição e conseguir recuperar elementos o suficiente para sustentar essa posição. E a psicologia tem um ganho enorme nisso, porque o nosso foco é discutir esses assuntos. E quando a gente fala da experiência de cada um, a gente sai do senso comum. Então, o senso comum, naquela primeira aluna que eu mencionei, era homem que quer beijar homem, quer ser mulher. E ela entende que não, tem mais. Um outro aluno poderia falar, como houve efetivamente, um dos alunos atestou o seguinte, professor, só na sua aula que eu aprendo a questionar o meu chefe. Porque os outros professores falam assim, se você não fizer o que precisa fazer, há quem fará. Então, obedeça. E esses alunos vão sendo moldados, como já foram, enquanto muito pequenos, uma criança de 5, 6, 7 anos não está preparada para sentar em fila, mas nós ensinamos. E até onde a gente vai ensinando e podando toda uma potência que nós temos enquanto seres humanos, propriamente. Essa discussão, ela não é própria de todas as disciplinas. Ela é própria da psicologia. Há outras disciplinas que podem discutir isso? Sim. Que podem contribuir para isso? Sim. Mas em psicologia, a gente percebe os alunos tendo a oportunidade de sair do lugar comum, poder juntar com outro conhecimento e ali produzir nova vida. conseguir lidar com outras situações. E essa experiência múltipla que esses alunos podem ter pode acontecer, inclusive, em relação à sua vida amorosa. Por exemplo, certa vez, uma aluna me procurou depois da aula dela, enquanto nós almoçávamos, para falar o seguinte, professor, eu estou muito confusa. Por quê? Meu namorado disse para mim que gosta de meninos, mas que ele também gosta de mim. Só que a minha família não lida bem com isso. E eu não sei o que fazer. E o meu papel ali, apesar de formado em psicologia e professor de psicologia, não era fazer terapia dela. A gente já não estava mais dentro do ambiente da aula, mas poderia ser dentro do ambiente da aula. E o nosso trabalho ali foi a de provocá-la. Provocá-la a pensar. O que está por trás disso? O que está por trás da sua família a pensar isso? O que está por trás desse seu namorado? Se identificar assim ou assado? Como que é para você lidar com isso que você nunca tinha pensado? E essas são questões chaves que ela poderia desenvolver em outros lugares. Mas são questões que nem apareceriam para algum profissional que não quisesse focar na experiência dela. Um outro profissional que não focasse na experiência dela ia trazer alguma avaliação daquela situação. Ia falar, olha, se eu fosse você, tomava cuidado, porque ele não deve gostar dos dois, não. Ele deve estar com medo de terminar. Um outro profissional poderia simplesmente evocar senso comum, porque o foco deles não é a de pensar a subjetividade, não é pensar a realidade de cada um. E aí a chance da gente simplesmente evocar, trazer à tona, trazer para cima o nosso conhecimento familiar, tradicional, ou mesmo libertário que seja, e alguns outros tanto ousados ou da sua formação enquanto hippie, nós temos muitas fontes de conhecimento. Quando a gente pensa professor de psicologia, numa disciplina de psicologia, ele fala da experiência do sujeito. Para ser professor de psicologia, esse profissional com uma visão ampla, a gente tem uma condição, alguns entendem por privilegiada no curso de psicologia, outros nem tanto. Independente do juízo de valor que cada um faça, hoje em dia a graduação de psicologia está organizada assim. Toda e qualquer universidade ou faculdade ou instituto que possua uma graduação em psicologia é obrigado a oferecer tanto bacharelado quanto licenciatura. E não é possível você ser apenas licenciado em psicologia. O que é previsto é que você tenha uma grade comum que vai te formar bacharel em psicologia. no Brasil vai te preparar também para atender, porque em outros países, depois de graduado, você tem que fazer pós-graduação para ter direito a ir fazer clínica, mas no Brasil você graduou, pode realizar a sua clínica. e as universidades têm se dividido na forma de organizar a parte da licenciatura. Algumas apresentam para o aluno a possibilidade de estabelecer a sua escolha no meio do curso. A partir desse meio, ou ele vai apenas para o bacharel e para a clínica e se especializa nisso, ou ele vai para a licenciatura e tira ambos os títulos. E dentro da licenciatura, seguem-se as mesmas regras que nós podemos observar em outras ciências. Há cursos envolvendo, há disciplinas envolvendo didática, envolvendo propriamente metodologias de ensino de psicologia. Disciplinas de psicologia não só falando sobre educação, porque é uma psicologia que fala sobre educação. Pode estar falando também do orientador educacional, do psicólogo escolar, mas nesse caso, são disciplinas que focam no ensino de psicologia ou na psicologia aplicada no ensino. Então, como é ser professor e usar os conhecimentos técnicos da psicologia para isso? Então, existe um aparato dentro da universidade que forma licenciados, que é comum a todos. No caso da psicologia, como você tem uma base obrigatória para todos no bacharelado, a visão de mundo desse profissional se consolida bastante, porque o início da sua formação não tem como foco a atuação como professor, e sim como psicólogo. E enquanto psicólogo, ele vai conseguir pegar emprestado toda essa bagagem e levar para dentro da sala de aula. Então, noções de dialética, noções de valorização do sujeito, não são coisas que você apenas lê. Existe um tato com aquilo que é o diferencial, e é um diferencial que se estabelece nesse núcleo comum a todos os psicólogos que, inclusive, decidem pela licenciatura. No meu caso, trilhei o caminho de fazer o bacharelado completo, a clínica completa e a licenciatura completa. Alguns outros amigos fazem grande parte da sua formação em bacharelado e depois vai para a licenciatura. E, quando egresso, entra na dinâmica dos demais profissionais e professores. Então, existe a possibilidade de prestar concurso público para ser professor de disciplinas de psicologia ou de disciplinas em que a habilitação de psicologia também é permitida. Isso varia de edital para edital. Dentro das instituições privadas, o professor de psicologia pode exercer a sua atividade em disciplinas chamadas, por exemplo, disciplina de psicologia ou disciplinas com outros nomes. Por exemplo, há disciplinas chamadas relações humanas. É uma disciplina numa instituição privada da cidade de São Paulo que tem como foco discutir valores humanos, relacionamento humano, estabelecimento de identidade. Esses temas, eles não são específicos da psicologia. A psicologia não detém a exclusividade de pensados. Inclusive, essa discussão a gente encontraria facilmente com um antropólogo, com um sociólogo. Mas, quando se trata da psicologia, a gente está falando de alguém que vai valorizar a experiência subjetiva. Inclusive, fora do Brasil, se você recuperar, por exemplo, o currículo de ensino de psicologia nos Estados Unidos, que é organizado, os padrões nacionais são organizados pela APA, que é a Associação Americana de Psicologia, um órgão muito importante internacionalmente, eles estabelecem que psicologia é o estudo da subjetividade, é o estudo do sujeito, para poder diferenciar da sociologia, que pensa temas parecidos, mas que dão como ênfase o estudo do grupo. E, ao estudar o grupo, você tem alguns ganhos, mas perde em relação ao sujeito. Da mesma forma que a psicologia, quando olha o sujeito, eventualmente perde um pouco da dinâmica do grupo. E a psicologia, ela é compreendida como uma disciplina de fronteiras. Porque há alguns psicólogos que tentam desenvolver a psicologia social. E a psicologia social se propõe a dar essa valorização para o grupo. Há psicólogos que se aproximam da perícia forense. Eles precisam se aproximar bastante, por exemplo, da polícia científica, precisa se aproximar do que a gente observa, por exemplo, no programa CSI. Enfim, há uma gama de atividades com psicologia escolar, psicologia comportamental enquanto abordagem, psicanálise como abordagem, mas é isso, a psicologia indo adiante. Atualmente, a gente encontra psicólogos dando suporte para quem joga videogame profissionalmente. Os times têm contratado essa figura, que é uma figura bastante nova, visto que jogos eletrônicos enquanto campeonato é um fenômeno recente. Então, essa psicologia que fica trilhando vários lugares e tem um contato com a psiquiatria para poder falar de adoecimento, é uma psicologia que a caracteriza como ciência de fronteiras. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Quando eu digo que a psicologia foca o sujeito, ele não se reduz ao sujeito enquanto campo do conhecimento, mas tipicamente, e nos documentos que a gente encontra fora do Brasil, eles têm apontado isso. A psicologia valoriza a experiência do sujeito, a sociologia, por exemplo, valoriza a experiência do grupo, sem perder o sujeito aqui, sem perder o sujeito acolá, mas dando a oportunidade de pensar sobre isso. Quando nós falamos sobre a formação que queremos dar aos nossos estudantes, precisamos tomar decisões. uma delas normalmente gira em torno de um estudante universal. O que a gente quer dizer com isso? É uma expressão que aponta para a existência de um modelo de estudante que é comum a todos. Então, ele tem, ele ou ela, tem 14 anos, está no sétimo ano do ensino fundamental e tem oito disciplinas por dia. Estuda das sete da manhã ao meio-dia e vai para casa. Para esse estudante, a gente precisa dar um intervalo de 20 ou 30 minutos. E ele precisa ter sala ambiente. Em momento nenhum, esse modelo é um modelo muito comum no Brasil. Em momento nenhum, o aluno foi consultado. O aluno recém-ingresso. Hoje, um aluno, em 2019, com 14 anos entrando, e nós estamos no começo do ano entrando na escola, ele não vai ser consultado. Vão considerá-lo um estudante universal, como os outros que também têm 14 anos, é ele ou ela, e talvez só nisso haja alguma diferenciação, em que ela pode ir de saia, ele pode ir de bermuda, dependendo da escola, se há uniforme ou não, mas normalmente não há grande diferenciação. Esse estudante universal não tem questões. Esse estudante universal só pode se formar e ir para a universidade, e depois ter uma carreira, e ser um adulto universal, producente. Essa abordagem, ela é quase necessária, ou se ela não é quase necessária, no mínimo ela é muito frequente, porque a gente está falando, na realidade brasileira, que tem um sistema educacional normatizado pelo MEC, com alguma descentralização, aí você precisa gerir dinheiro público para uma população muito grande. Mas o fato é que nessa decisão, caráter subjetivo não é importante, a experiência de cada um não é importante. Então, fornecer para o aluno uma formação estritamente técnica é coerente. O que nós temos encontrado é uma tentativa de mudar essa visão, a de não enxergar o aluno mais como um mero estudante universal, como um aluno, como qualquer outro aluno. Ele tem experiências específicas. Que tipo de experiência específica? Ele pode estar estabelecendo sua identidade enquanto pessoa. Então, se ele é um skater, ou se ele é do patins. Para a geração mais recente, talvez a palavra emo, ou do rock'n'roll, ou do pagode, ou do funk. Ele vai se inserindo nas tribos urbanas. Ele vai se descobrindo. Ele já não é mais um estudante universal. Ele já pode se encaixar em outros lugares diferentes. E a gente pode ir cada vez mais além e mais além, podendo chegar a uma situação em que o aluno tem condições de começar a optar por onde quer caminhar. Alguns sistemas educacionais, fora do Brasil, por exemplo, valorizam a possibilidade de escolha dentro do currículo. Então, o aluno pode favorecer sua formação em artes, ou favorecer sua formação em exatas, favorecer sua formação em humanas. Esse aluno, ele tem as suas questões subjetivas afloradas dentro da escola, não só mais fora. Quando esse aluno universal expressa, aflora suas características subjetivas, pessoais, as suas questões, dentro do ambiente educacional, então, precisamos tomar uma decisão. Não basta mais a gente insistir em ensinar conteúdos técnicos para o vestibular, conteúdos úteis para o trabalho, sendo que abrimos espaço para esse estudante experimentar de como ele é, poder confrontar a realidade de outros que também estão experimentando outros jeitos de ser. Então, as decisões podem caminhar por vários lugares. Alguns são bastante pragmáticos, por exemplo, o ensino de etiqueta. como se comportar no trabalho, como usar desodorante, como se comportar à mesa, mas outros têm ido além. Dada a oportunidade desse aluno pensar sobre a sua razão de ser, pensar sobre o reconhecimento da razão de ser do outro. Quando a gente fala de bullying e violência, a gente está falando de alguém com muito poder, agindo sobre alguém com pouco poder e submetendo a esse outro. Será que esse sem poder consegue entender o valor que ele tem? Será que ele pode ser fortalecido e parar de ser tratado como alguém que pode ser abusado? Assim como outro consegue reconhecer o valor desse que era a sua vítima? Quando a gente fala dessa descoberta sexual, como que a gente lida com isso também? Nós temos percebido no cenário político várias tentativas de diversos políticos de dar conta dessa experiência, seja através de uma cartilha que traga conteúdos sobre sexualidade, seja na oposição da existência de uma cartilha como essa, dizendo que é responsabilidade da família. Mas o fato é que, para além da sexualidade, diversas outras temáticas surgirão. E essa escola, que agora não tem mais como encarar o seu aluno como aluno universal, que só precisa aprender para o trabalho e para o vestibular, que ele precisa de outro suporte. Mas, ainda assim, mesmo com essa visão, esse aluno continua com a sua necessidade para o trabalho e para o vestibular. Então, a gente não vai deixar de lidar com esses assuntos técnicos. Para o vestibular, normalmente são as disciplinas que já acontecem. Algumas escolas têm optado por adotar sistemas educacionais focados nisso, em avaliações. Outras têm cumprido o currículo mínimo. E tantas outras têm se importado com a formação para o trabalho. A formação para o trabalho, ela não precisa acontecer apenas no ensino técnico. Pensando ainda no contexto da educação básica. Ele pode já ser abordado no ensino médio propedeutico ou regular. E uma das formas de abordar essa temática é através da orientação vocacional. E quando a gente pensa um aluno no ensino médio, prestes a decidir por um vestibular, e o vestibular como a concretização de uma ação em torno da profissão que ele escolheu, então a orientação vocacional se faz importante. Ela pode acontecer através de uma consultoria. Vem uma empresa, aplica um teste vocacional. Esses alunos podem ser encaminhados para uma rede, como, por exemplo, na Universidade de São Paulo existe orientação vocacional gratuita. Mas existe uma limitação de vagas. Uma terceira forma, e gostaria de dar ênfase para essa, é a possibilidade de atuação do professor de psicologia. O professor de psicologia fora do Brasil tem encontrado no currículo espaço para poder conversar com seus alunos sobre vida no trabalho. Sobre vida como trabalhador, sobre profissão, articulando visitas, por exemplo, ao corpo de bombeiros para ver como um bombeiro trabalha, visitando uma instituição financeira para ver como seus profissionais atuam. Então, orientação vocacional é uma iniciativa possível e um psicólogo normalmente é o profissional associado à orientação vocacional. Esse profissional, o psicólogo, é quem lida diretamente com testes e testes esses psicológicos, muitas vezes, para poder ajudar o aluno em sua decisão. E aí a gente está falando de um investimento de outra ordem, mas o fato é que esse professor tem o conhecimento para encaminhar esse aluno. Então, uma disciplina de psicologia, ela não ajuda, de fato, diretamente a formação para o trabalho técnico e operacional, acrítico, ou a formação para o vestibular. Mas essa disciplina de psicologia passa a ter uma relevância enorme quando a gente entende que o aluno não é um aluno universal, que a adolescência foi uma criação moderna que permite ao sujeito, durante anos da sua existência, constituir a sua identidade o lugar que ele quer ocupar no mundo. E nós não podemos, simplesmente, colocar juntos todos os estudantes nessa mesma fase de constituição e ignorar que durante quase um terço dessa fase da vida eles vão passar dentro de uma escola que tem um compromisso na formação propedeutica, que prepara para continuar, ou a formação profissional, mas é o ambiente onde acontece a formação de identidade também. E essa precisa ser uma decisão não apenas de órgãos institucionais, mas da comunidade como um todo, visto que a escola, como uma representante concreta do sistema educacional, ela está numa interface imediata e franca com os pais, com os tios, com os avós, com os responsáveis, com os ex-alunos. Então, nessa decisão comunitária, passa a ser possível a contribuição da escola na formação da identidade desse aluno de maneira suportada pelos demais, apoiada pelos demais e não como uma escola descolada da sociedade que está à volta dela, da comunidade que está à volta dela. Essa escola precisa estar em contato franco com essa comunidade para que, em harmonia, todos entendam como ajudar esses estudantes que estão um terço do tempo do seu dia ali na escola a lidar com a emergência dessas características pessoais, com a emergência da sua subjetividade e no contato com outras subjetividades.